Eu cresci vendo um mundo criando novas tecnologias, mas não vi a solução para o descarte correto. E logo enxerguei uma oportunidade de abrir a minha própria empresa, a Sucata Digital. Já que o Brasil lidera o ranking da América Latina de produção de resíduos eletrônicos, com mais de 1 milhão e meio de toneladas, e apenas 3% é encaminhada para a resclagem. Eu tinha a solução para esse problema, e com isso nasceu a Sucata Digital. Por uma consciência, um motivo e uma responsabilidade, consegui montar um time com pessoas engajadas e com o mesmo propósito. Observamos que muitas pessoas e empresas acumulavam esse material, que eram obsoletos, só ocupavam espaço. Essa foi a grande sacada, fazer o gerenciamento e a lógica reversa para o destino correto do resíduo gerado. Nesse mercado percebi também que a educação faz toda a diferença, por isso resolvi investir em alguns projetos ambientais, onde mostramos os impactos ambientais quando o resíduo é jogado em lugares inapropriados. Nas palestras falamos das importâncias do descarte correto dos lítios eletrônicos, os benefícios econômicos para o país e principalmente para o meio ambiente. Entre os projetos, a Caixa Verde se destaca, onde espalhamos pontos de coleta pela cidade, facilitando o acesso de todos os descartes corretos do lítio eletrônico. E percebi que essa demanda não se limita somente para São Paulo, e decidi também expandir o negócio, nos tornando o primeiro franqueado no segmento, criando um grupo Sucata Digital, atendendo além da grande São Paulo, o interior. Seguimos expandindo com o modelo de franquia para dar oportunidade a todos, para empreender e ajudar o meio ambiente com uma marca consolidada no mercado. Mas os nossos desafios não param e é isso que nos move. Saber a grandeza da missão que nos foi dada é maravilhoso. E temos que ir até o fim. O mundo não para de produzir e a quantidade de lixo eletrônico só cresce. Mas estamos preparados e estamos crescendo rápido. E precisamos de vocês. O meu nome é Nicolas Martins, CEO da empresa Sucata Digital. Empreendendo para nós, empreendendo para o mundo.